Ei, anos oitenta, charrete que perdeu o pão do gol Ei, anos oitenta, melancolia e promessas de amor Melancolia e promessas de amor É o juiz das doze varas de caniço e samburada Me atestaram que o compositor errou Gente afirmando, não querendo afirmar nada Que o cantor cantou errado e que a censura concordou Gente afirmando, não querendo afirmar nada Que o cantor cantou errado e que a censura concordou Ei, anos oitenta, charrete que perdeu o pão do gol Eu dizia em rei, anos oitenta Melancolia e promessas de amor Melancolia e promessas de amor Ei! Abram alas Aí vem os anos oitenta Aí mamacita Ei, anos oitenta Charrete que perdeu o pão do gol Melancolia e promessas de amor Eu dizia em rei, anos oitenta Eu dizia em rei Eu dizia em rei